Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cheguei. Demorei um pouquinho, mas vamos entrar na palavra do Senhor. Vamos dizer aí que somos gratos, tá? Eu, principalmente, acima de tudo, quero agradecer muito, mas muito mesmo, porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida, na sua também. Muitas vezes a gente não vê, a gente não sente, né? Talvez vocês podem estar ensaiando algo diferente de mim hoje, né? Não tá? Então, hoje eu tô igual eu era antes, do mesmo jeito. Isso. Tratamento prolongado, né? Que tudo na vida é demorado, mas é tudo no tempo do Senhor. Mas eu tenho algo para falar pra você nessa noite, desde o início. Ativa o sininho das notificações e deixa o like. Deixa aquele like aí pra nós. Amém? Que nós vamos estar aqui agora mais felizes do que nunca, pelo menos os óculos não embaçam mais. São os livros da máscara por um tempo, que ainda tem a outra etapa, mais difícil ainda, tá? Então, é bom dizer assim mesmo. Vamos falar sobre o amor de Cristo? Eu quero frisar que, para todos vocês que me acompanham, que nunca me impediu. Não. E não te impede. Muitas vezes eu deixei essa palavra no gravado, para poder chegar aqui, nesse horário, e colocá-la no ar. Ficava indo programar. Mas, muitas e muitas vezes, você vai ver orações sem cessar, orações sem cessar. Quantos anos essa mulher faz orações sem cessar? O que vocês vão achar? Não faça só esse trabalho que está na plataforma. Não. Mas, às vezes, os outros eu não tenho, assim, aquele compromisso sério. Só esse aqui e o da tarde, né? Da tarde, é, de após as 12 horas. E, no mais, é outros e outros e outros estudos e outras coisas que eu faço aí. E, eu nunca deixei. Porque, se eu sei que eu tenho que... A não ser que seja da vontade do Senhor, tá, gente? Tem tudo isso. Que eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá e programo antes. Vai ficar programado. Eu posso não estar aqui, mas vai entrar no ar. Não sei que alguém tire. Porque eu deixei a minha parte, eu fiz. E, a gente vem sempre abordando aos amigos. E, amigos a todos, né? Porque eu não tenho inimigo. Que esteja sempre na presença do Senhor. Hoje, mais do que sempre, mais do que todos os dias de sua vida. Nós estamos passando por uns dias aqui na Terra, que está aqui na Escritura Sagrada, que eu estava sentada aqui dentro, né? Já. E que vem falando. Nós já estamos passando por isso. Não é de agora, não. Já li também, em outros estudos que eu faço. Eu venho convivendo, lidando com pessoas e conhecendo pessoas. Estudando pessoas também. Porque eu gosto de fazer isso. Sabe? Eu gosto de conhecendo Aquele lado da pessoa e deixando e levando para me ver até onde vai o limite do ser humano. Porque, quanto mais você se aprofunda, mais você desconhece as pessoas, mais você se decepciona. Então, se você se encontra decepcionado, frustrado, achando que não tem mais jeito, eu te digo, Jesus é a salvação. Amém. Ele está aí, como sempre esteve. E Ele tem um plano para tudo em nossas vidas. Basta a gente procurar. Igual estava aqui, ó. Faltam fiéis. Faltam fiéis. Porque o Senhor continua no mesmo lugar. Então, só está faltando para nós pessoas fiéis. Fieis ao Senhor. Fieis a cumprir a palavra que Ele deixou. Fieis a cumprir com as suas obrigações, com seus irmãos, com seus trabalhos, com tudo que você vai fazer. Com pai, com mãe. E com, principalmente, em primeiro lugar, com o nosso Senhor. Faltam fiéis. Faltam fiéis nas igrejas. Faltam fiéis aonde você vai. Está faltando pessoas fiéis. E isso não vai levar ninguém a nada. Então, abra bem teu coração a palavra do Senhor. Comece a meditar. Comece a aclamar. Comece a falar. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque a palavra do Senhor, ela é assim. Ela vem trazendo os fatos que estão acontecendo que muitas e muitas vezes as pessoas não estão querendo tomar um certo tipo de conhecimento. não. Muitas vezes está perante a nós e nós não estamos querendo ver. Nós não estamos querendo saber. Mas está acontecendo. E o nosso dever é de tomar conhecimento, é de fazer, de tomar uma atitude, de levar ao conhecimento de todos e ao conhecimento de Deus. Mas por que você está falando isso? o que está acontecendo? Nada é grave. O que está acontecendo? A humanidade. Igual eu falei no início. Devemos de orar, devemos de pedir muito a Deus por esses dias de hoje aqui na Terra. Onde faltam fiéis. Aquela pessoa que você vai confiar, você não acha mais. As pessoas estão trocando as suas dignidades a troco de nada. O inimigo tem se apossado, tem feito de muitos gatos e sapatos que estão jogando pelas ruas nessas horas porque querem. Pessoas que têm família, que têm casa, que têm tudo, que estão se entregando aos vícios, aos prazeres, aos luxos dos inimigos. Dos inimigos, porque não é um só, não. Um só é Deus, é o Espírito dele. É Jesus que um só. O que a gente fala, três de um, é Pai, Filho e Espírito Santo. nesses aí, eu digo, creia, creia, siga, carregue o seu fardo, tá? Atravesse a tempestade, atravesse o deserto, faça o impossível acontecer. Mas buscamos e acreditamos na palavra e na promessa do Senhor. porque ele está prestes a voltar. E quando ele voltar, você estará pronto também para cear com ele. Amém? Eu gostaria de agradecer aqui os amigos que estiveram comigo essa noite. Alguns eu já respondi, tá? Foi um pouco rápido assim, mas eu estava fazendo um estudo também. Eu estava fazendo um estudo, depois vim, criei uma palavra aqui e respondendo uns amigos também mais cedo. Aí depois eu sentei ali que tem cheio sempre para a gente boletins, né? Do do YouTube, da escola de coisa e muitas pessoas monetizarem. Olha, você que monetizou, já que eu tenho esse tempo para interagir também, procure lá, tá? Porque tem um vídeo muito bom. Eu não botei na minha comunidade porque eu não sei se eu posso colocar embora ou seja da escola. Eu nem vi direito o nome do rapaz que está apresentando o vídeo. eu já tinha até pensado, até falado com uma pessoa que ia fazer esse vídeo, mas como ele fez, ficou tão perfeito, perfeito, que eu acho que não precisa de ninguém mais. Mostra como você vê a hora, como você fazer se você já tem uns quatro mil inscritos, se você já tem a mil horas, tá entendendo? tá tudo direitinho ali, tá tudo explicando, tá tudo ensinando direitinho. Tem vários vídeos ensinando, mostrando, então, tem muita gente perdida aí que já bateu as quatro mil horas, já bateu os mil inscritos e não estão sabendo, então, procure, tá bom? Que ali também quem está lá apresentando, tá trazendo uma coisa de fidelidade pra você, não vai ensinar uma coisa que está enganhada e a nossa plataforma não deixa. Amém? Assim também como eu vou falar agora, tá no livro de Salmos, Salmos 12, do amor de Cristo, é, não tem comparação, né, mas é tipo assim, aqui se for pra me falar uma mentira, eu vou ser tirada do ar, eu vou ter que falar o que está dizendo aqui no contexto da palavra e assim mesmo somos nós aqui dentro para trabalhar. Amém? Eu gostaria que você me acompanhasse junto comigo, depois a gente interage mais um pouco, hoje está mais longe aí porque eu tive que botar pra lá, não deu pra ficar no tripé que não queria, que eu vou, o tripézinho que eu vou, eu tive que botar na LED e eu não gosto muito de usar o LED bem assim, muita luz nas vistas e eu já não enxergo bem, né, mas já tem luz pra caramba aqui, então, tá bom pra nós. O livro de Salmos 12 está dizendo assim no versículo 1, Salmos 12, 1, faltam fiéis, faltam fiéis, fiéis na fé, fiéis no amor, fiéis em tudo que vai fazer, está faltando, realmente, é sobre isso que eu quero alertar, há muita gente agora, não saia confiando em qualquer um, está faltando, fidelidade, é, salva-nos Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens, no versículo 1, muito triste, né, mas é a realidade, isso não é de agora. Forças do mal e potestades malignas tentam dominar o mundo, Davi baseou sua oração na posição de Deus, as maldades específicas de seus inimigos, Deus está sempre pronto a ouvir e a agir, sendo socorro bem presente na angústia, olha que benção, socorro bem presente na angústia, Deus é o nosso socorro na hora na hora da angústia. Hoje vivemos crises políticas, social e moral. Em nossa pátria, já fizemos e continuamos fazendo campanhas de oração, ou seja, um clamor para a ação divina, o salmista diz para o Senhor ser rápido, pois necessitava de ajuda. A última pessoa decente tinha acabado de cair. os inimigos e os amigos de confiança, os inimigos, os amigos de confiança, foram, todos se esmeravam, todos se esmeravam em mentir, é, os inimigos só fazem isso mesmo, sendo que as mentiras deslizavam de seus lábios, escorregadios, e falavam com a língua de serpente. Então, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa postura? Clamar pela salvação de Deus, pois Ele é nossa proteção, refúgio e segurança diante dos nossos inimigos, que nos afrontas, portanto, nosso papel será como conturbante na postura de ações e de reações e não conformismo, não nos conformar com a situação pecaminosa que para tanto o Senhor nos fortaleça. E para tantas essas situações, o Senhor venha nos fortalecendo, Ele nos fortaleça a cada dia. A cada dia Ele venha nos fortalecendo. nós precisamos, esse Salmo é muito bonito, Salmo 12 e fala a realidade, né? Então, nós devemos procurar agir dentro dessa palavra e fazer com que o Senhor venha sobre nossa vida, que prospere sobre nós e que a gente venha ser mais e mais para o reino do céu, para o Senhor Jesus Cristo. Buscar sendo fidelidade que está faltando, se está faltando, vamos ser fiel, vamos adorar o Senhor, vamos amar, vamos buscar, vamos procurar entender aqueles que estão precisando, que muitas vezes não tem com quem falar, com quem desabafar, vamos ouvir. Teve, foi semana passada, né? Falei, como é importante saber ouvir, né? Como falar demais, que tem pessoas que só sabem falar, saber ouvir também é muito importante em nossas vidas. Saber esperar também é super importante em nossas vidas. Muito. eu hoje, eu, hoje não, ontem, deu zero hora, eu falei bem assim, eu preciso de falar um pouco, no início do meu, já saindo aqui do contexto, depois vai ficar um vídeo aí para vocês, essas reflexões, aqui, Salmos 12, tá? A partir do versículo 1. Então, eu comecei a fazer, vocês se lembram, quem estava comigo, quem estava acompanhando, falei, olha, irmãos, irmãs, amigos, amigas, eu vou fazer um tratamento e esse tratamento eu vou ficar 30, 30 dias e durante esses 30 dias eu vou estar usando máscara para mim, não me afastar do trabalho e não me afastei. Teve pessoas que criticou? Sim, muito. Teve pessoas que gostou? Sim, várias. Teve pessoas que tanto fez como tanto faz? Também. Sabe por quê? Porque não estava dizendo nada a elas. então assim é a vida da gente. Eu ia fazer de novo e ia explicar a gente, olha, a gente tem que fazer as coisas da gente nos planos da gente. Eu calculei 30 dias. Não foi? 30 dias. Mas não foi 30 dias. Foram 60 dias e ainda me resta mais para ficar do jeito que eu quero. me resta mais 60 dias. Assim eles falaram. Então, vamos esperar. É o que eu falo aqui, cuidar no tempo de Deus. Nada é no nosso tempo. Nada. O importante é a gente se amar, é a gente se cuidar, é a gente procurar fazer o melhor e está sempre buscando o Senhor sabedoria, paciência, entendimento e nós pessoas também. nas pessoas também. Teve gente que falou para mim, por que você não se afasta? Falei, mas por que? Eu não estou doente. Eu sou forte. Estou fazendo tratamento dentário. Para que eu vou me afastar? ah, mas você não acha ridículo ficar de máscara? Falei, não. Estou dentro da minha casa. Na rua, até hoje, aí tem muito pacote de máscara. Onde se vai é que é de máscara. Não pense você que vai ficar andando sem máscara por aí, não. A não ser que seja um lugar que seja só eu aberto a praia igual agora inverno, não tem muita gente, tudo bem. Mas se trata, irmãos, de estética. Então, são coisas que nós devemos também de nos cuidar, nós devemos de manter, tá? Aparência, higiene, cuidar do corpo, do físico. Tudo isso aí são coisas também que agradam a Deus. Deus não fez nós pra a gente não deu sabedoria e entendimento pra gente ficar aí jogado, maltratado, não. Então, vamos se cuidar, vamos nos amar, vamos amar o próximo, vamos procurar ajudar também. Vamos estar sempre firmes e acreditando no Senhor que tudo Ele pode, tudo Ele faz por nós e que nós somos capazes de muitas coisas. É o que eu sempre falo aqui. Nós somos capazes de tudo. Olha, eu botava um obstáculo no que eu ia fazer, um obstáculo grande e eu não tive problema nenhum, não senti nada. Não sei de agora pra frente. agora é que vem elas, então vamos ver. Mas eu creio em Deus que também não há de ser nada não. O mundo está bem avançado, as coisas estão bem modernas. Nós devemos se cuidar, nós devemos se amar primeiro. Pra mim, tá aqui falando o amor de Deus, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar com uma aparência. É com uma aparência pra me falar do amor de Deus. A minha aparência física é essa que Deus me deu. Eu sou o que você está vendo aqui. Essa sou eu. Mas não é por isso que eu não vou me cuidar. Você tem que se cuidar, eu tenho que me cuidar. As coisas mudaram, o mundo está evoluindo, doenças chegando, aparecendo por aí. Então, ai daquele que não se cuida. Ai daquele que não se cuida. Agora, o próximo passo, o próximo processo é o que eu venho sempre fazendo. Esses exames. É, eu vivo sempre fazendo, eu falo mesmo. Exame de visto. Porque se tem uma coisa que a gente usa muito, a gente trabalha muito, é com a visão. Então, vamos tratar. Porque quem dê muito, ainda mais às madrugadas, agora você pode ver, uma e meia da manhã. Vai pro ar às vinte e duas horas. é um e meia da manhã. Carmela, dorme agora? Não. Há muitas pessoas que falam, Carmela, você acorda tarde? Eu não acordo tarde. Eu não acordo tarde, porque eu não vou dormir agora, eu ainda vou comer o oculto, vai falar com Deus, é eu e Deus. vou agradecer, eu não posso deixar de agradecer por tudo, pelo meu bairro, pela minha vida, pelos meus amigos, por você que esteve aí do outro lado comigo ontem, que está aí hoje também. Tá? E que eu te peço também, peça sobre a minha vida também, continue fazendo esse papel bonito que vocês vêm fazendo. gente, nós estamos fazendo uma história tão bonita, tão bonita que vocês não imaginam. Nós estamos sendo compartilhados para o mundo todo, os amigos, as amigas, todos estão nos ajudando, estamos compartilhando, levando a palavra do Senhor. E não sou só eu, não. Todos nós estamos sendo um instrumento usado. a cada comunidade que essa palavra está rodando agora, você está servindo como um instrumento para usar a palavra do Senhor. E é isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. Que nós sejamos instrumento dEle aqui na terra. Nós vivemos para fazer o bem e sem olhar a quem. Então, vamos procurar fazer, vamos procurar agradar, agradar ao Pai, ao Espírito e ao Filho. Que o Espírito Santo já se faz presente aqui conosco. Hoje eu achei até muito bacana, né? Até uma amiga que veio em casa hoje, aí eu falei assim, ah, não vou fazer o moço não. eu tinha falar de manhã, né? Não sabia que eu ia vir também. Assim, eu vou almoçar aqui na casa do meu filho que ele mora assim, fazer o almoço para mim só. Tem dia que eu quero fazer, eu faço, tem dia que eu não quero, eu vou lá e almoço lá mesmo. Filho é filho. aí, minha nora também é uma filha, como se fosse uma filha, a gente se dá super bem, glória a Deus. Essa pessoa chegou, eu falei, então você fica aí almoço com a gente, mas eu esqueci, aí fui lá, fez o prato dela, ela ia para lá, para outra cozinha, ela falou, não, não vou sentar aqui, ela sentou aqui, agradeço a Deus agora, nesse momento, nessa hora. Colocou o prato aqui, pegou a Bíblia, orou, fez uma oração, aí eu parei, falei, não, mas eu tinha botado a mesa lá para nós, não é nada, é tudo conjugado, mas eu quero comer aqui, porque eu vejo você sempre sentada aqui orando, esse lugar que é sagrado, a gente só de passar aqui, de sentar aqui, a gente já sente a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, que a gente se emociona, que a gente se emociona, a gente se emociona, e se sente bem em saber que o Espírito Santo do Espírito Santo de Deus está movendo as pessoas, está tocando o coração da pessoa, a pessoa chegar para mim e falar, não, não, só de sentar aqui a gente já sente, será que é isso mesmo, eu sempre que eu me sinto tão bem, mas tão bem, o Espírito Santo de Deus vem falando algo comigo, vem sempre trazendo algo novo, aquele renovo para mim estar falando, para mim estar trazendo para vocês aí do outro lado, para meus amigos, para minhas amigas, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que todos ouçam a mensagem dele todos os dias e cada dia tem aumentado mais esse povo de Deus, povo de Deus, povo que ama Cristo, é isso que nós somos, povo selecionado e escolhido por Cristo Jesus, que estamos aqui para dizer o quanto que ele é importante para nós, para a nossa vida, para a nossa casa e eu quero agradecer por tudo, enquanto ainda tenho tempo, tenho, uns minutos é pouco, mas dá para falar, quero agradecer a ele por esse dia de hoje, por ter me dado mais essa oportunidade de vida, de estar aqui, de já ter estudado lá, de estar falando do amor dele aqui, e que ele venha trazendo mais paz, mais amor, mais entendimento entre a minha família, afastando os espíritos zumbeteiros, malignos que existem, em todas as famílias, existe sim, esse tipo de espírito ruim, zumbeteiro, que vem para atrapalhar, então você ora, roda os cantos da sua casa dizendo, cada casa tem um canto e cada canto tem um anjo, chame a presença do Espírito Santo de Deus e peça a ele agora, coloque em cada canto da sua casa, que ali o mal não habitará, o espírito ruim não entrará, porque o anjo do Senhor estará ali, em cada canto, tá, é o Senhor que vai colocar, você só vai clamar e pedir, vai falar para o Senhor, cada casa tem um canto e cada canto tem um anjo, e tem, cada casa tem um canto, que seja ela um cômodo, ele tem quatro canto, se for maior, mais cômodo, vai ter, e cada cômodo, vai ter quatro cantos, e cada quatro cantos, que era um anjo do Senhor, ali com sua espada na mão, guerreando por você, amém? Então, guardem, guardem bem essa palavra, façam o que eu estou pedindo, de coração, que o Senhor está aí para nos ajudar, para nos amar, e eu quero dizer que, aqui eu vou, o tempo chegando aí, que vai ficar a paz e o amor dele aqui conosco, e vamos continuar na presença dele, vamos continuar pedindo a ele que nos abençoe, que abençoe nosso lar, abençoe a nossa casa, e que o nosso dia seja maravilhoso na presença do Senhor Jesus Cristo, que não nos afastemos dele, por nada, em momento algum, que só ele agora, e que sejamos fiéis, igual está dizendo aqui, no livro, não vamos deixar de ser fiel, está faltando fiéis, torne-se fiel, e que sejamos fiéis, e que sejamos fiéis,